Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. Domingo, 8 do 9, dia de live. Então vamos para as principais lives de hoje. Lembrando, se faltou alguma live, deixe aí no comentário. Se inscreva-se e deixe o like. Vamos para as lives de hoje. Hoje tem a live da banda Parangolé, às 15 horas. E também tem a live Fábio Júnior, especial Dia dos Pais, às 15h45. Lembrando, que o link da live estará na descrição. Também tem a live Xande de Pilares, às 14h. Lembrando, que o link da live estará na descrição. Também tem a live de Zezo, Zezo Potiguar, às 16h. Lembrando, que o link das lives estará na descrição. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like.